Foram divulgados agora há pouco os resultados da pesquisa do IPEC e a certeza que neste momento tem uma pessoa chorando em um dos banheiros do Palácio da Alvorada abraçada em um vaso sanitário enquanto bate a dentadura porque o IPEC confirmou a tendência da FSB e a distância de Lula para Bolsonaro aumentou e ao que tudo indica, não vamos ter segundo turno e vocês sabem muito bem que quanto mais longe o Bolsonaro está do segundo turno, mais perto ele está da prisão o que você achou do resultado do IPEC? Bolsonaro está batendo dentadura no banheiro do Palácio da Alvorada? se você gostou desse resultado, deixe seu like e claro, se inscreva no canal e eu já vou colocar agora o gráfico para vocês e eu quero que vocês reparem na total estagnação do Bolsonaro põe o gráfico do IPEC na tela como você pode ver pelo gráfico, Lula tinha 47% e agora tem 48% dos votos Bolsonaro permaneceu na casa dos 31% e Ciro Gomes saiu de 7% e foi para 6% Samuel Eterbit agora tem 5% mantendo assim a sua tendência da pesquisa anterior e nos votos válidos, Lula tem 52% dos votos válidos, pessoal ou seja, venceria no primeiro turno se o pleito fosse hoje e o Lula nem precisaria da margem de erro porque na margem de erro ele fica com 50% quando você reduz a margem de erro mas quando dois pontos para mais o Lula vai para 54% e um dado muito interessante dessa pesquisa do IPEC é a semelhança entre a pesquisa estimulada e a pesquisa espontânea a pesquisa espontânea é aquela pesquisa que você simplesmente aborda a pessoa e pergunta em quem você vai votar para presidente da república e a pessoa simplesmente responde já a pesquisa estimulada é quando você apresenta uma lista de candidatos e tanto na estimulada quanto na pesquisa espontânea tanto Lula quanto Bolsonaro possuem os mesmos resultados na verdade Lula tem 1% a mais na pesquisa estimulada ou seja, o cenário já está muito, mas muito cristalizado e é interessante que essa pesquisa do IPEC ela já foi feita entre domingo e o dia de hoje ou seja, já computando os impactos do debate do SBT aquele debate completamente ridículo que eu falei para vocês olha, o Lula sem ter ido, ele venceu o debate e alguns ciristas ficaram questionando lá no Twitter como alguém que não vai, vence o debate simplesmente porque o debate do SBT foi ridículo a presença daquele padre Kelman fazendo, Kelman, Clayson fazendo dobradinho com o Bolsonaro mutuou o debate deixou os candidatos completamente desnorteados e constrangidos eles demoraram até entender o ritmo do debate tanto que não conseguiram se aproveitar da ausência do Lula e é por isso que todos os candidatos ou ficaram estagnados e só o Lula cresceu nessa pesquisa da FSB confirmando a tendência, pesquisa do IPEC confirmando a tendência da FSB meus comentários de debate estão aqui no link no card e essa pesquisa do IPEC, pessoal confirmou a tendência apresentada pela FSB hoje pela manhã Lula cresceu um porcentinho tanto na FSB quanto na pesquisa do IPEC e Bolsonaro permaneceu estagnado é interessante porque as pesquisas são feitas com metodologias diferentes e mesmo nessas metodologias Lula tem a tendência de crescimento tudo bem que é dentro da margem de erro mas por que que essa tendência de crescimento é relevante? por conta do tiquinho que falta para o Lula vencer no primeiro turno isso é muito importante então qualquer oscilação para cima do Lula pode ser decisiva para a vitória no primeiro turno mas na sua opinião o que você achou desses resultados da pesquisa do IPEC? Lula vai vencer no primeiro turno? coloque nos comentários e também se inscreva no canal e a tendência pessoal que nós estamos vendo é de estagnação de Bolsonaro a Miriam Leitão falou que nos últimos nas últimas quatro semanas o Bolsonaro está estável na casa dos 31% na pesquisa do IPEC só que na verdade se você olhar os resultados da pesquisa Quest que é a pesquisa que é feita desde o início do ano Bolsonaro nunca cresceu pessoal nunca Bolsonaro sempre ficou oscilando ali na casa dos 31%, 33% e nada além disso esse é o teto do Bolsonaro aproximadamente 33% que é a quantidade de pessoas que apoiam o Bolsonaro desde o início do governo Bolsonaro sempre teve a sua aprovação nessa casa dos 33% em junho de 2000 em junho e agosto de 2020 quando houve o auxílio emergencial Bolsonaro chegou nos 37% mas nunca mais além disso ou seja ele está estagnado e não teve crescimento real ah, mas ele saiu de 22% foi para 30% Bolsonaro conseguiu ter esse crescimento só com a saída do Sérgio Moro mas depois dependendo dele ele não conseguiu e é muito possível pessoal que ao longo desses próximos dias haja um movimento em favor ao Lula a chamada onda Lula que o Bolsonaro quer tanto evitar e os outros candidatos também principalmente Ciro Gomes e Simone Tebbets porque ao que tudo indica o Lula não cresceu da semana passada para essa semana em cima de voto útil porque o voto útil é um fenômeno que ocorre na última semana e não na semana anterior o que nós estamos vendo possivelmente foi uma migração natural de apoiadores do Ciro Gomes para o Lula devido ao aumento da rejeição do PDTista então nessa semana nós podemos ver a formação de uma onda Lula pegando esses votos úteis tanto do Ciro Gomes quanto da Simone Tebbets e liquidando o pleito no primeiro turno será que isso vai acontecer? é o que o Bolsonaro quer evitar ao máximo mas eu acredito sinceramente que tanto Lula quanto Bolsonaro podem ter crescimentos no dia da abertura das urnas no dia da votação com o que está sendo apresentado nas pesquisas porque é muito possível que Simone Tebbets e Ciro Gomes acabem se desidratando tanto para Lula quanto para Bolsonaro resta saber se essa desidratação de Simone Tebbets e do Ciro Gomes será suficiente para fazer Lula vencedor no primeiro turno agora um elemento que é impeditivo para o Bolsonaro é a rejeição dele tanto Lula quanto Bolsonaro tiveram aumento das suas rejeições segundo a pesquisa do IPEC Lula cresceu 2% saiu de 33% e agora foi para 35% uma rejeição alta sim mas muito mais baixa se comparada com a do Bolsonaro hoje pessoal Bolsonaro possui 51% de rejeição metade da população brasileira rejeita Bolsonaro então esse é um resultado proibitivo para qualquer aspiração política de qualquer candidato você ser rejeitado por 51% da população é um número extremamente alto extremamente elevado e isso dificulta Bolsonaro em qualquer tipo de cenário inclusive para conseguir os esperados palanques regionais é por conta da elevada rejeição de Bolsonaro que os candidatos do PL que deveriam expor Bolsonaro o escondem e é por isso mesmo que em algumas localidades há um processo de cristianização o que é isso? um abandono do próprio PL ao Bolsonaro o PL em algumas localidades não apoia Bolsonaro mas faz campanha para o Lula e isso obviamente dificulta muito a vida de um candidato que está a duras penas tentando reverter a sua rejeição mas ele não consegue e o dia de hoje foi um dia perdido por Bolsonaro e agora nós temos terça quarta quinta sexta sábado cinco dias até o dia da votação Bolsonaro perdeu completamente o dia de hoje porque a grande discussão que foi pautada hoje foi entre Lula e Ciro Gomes ou entre os apoiadores de Lula e Ciro Gomes a respeito do voto útil porque o Ciro Gomes lançou um manifesto hoje pela manhã defendendo a candidatura dele Ciro Gomes e isso acabou dominando toda a repercussão da mídia e também da internet os apoiadores do Lula ficaram criticando o Ciro Gomes os apoiadores do Ciro Gomes ficaram criticando os apoiadores do Lula criticando o Lula defendendo o posicionamento do Ciro Gomes e nessa disputa de Ciro e Lula onde ficou Bolsonaro completamente escanteado ele não conseguiu participar dessa discussão e Bolsonaro tem apenas cinco dias para reverter uma rejeição que está alta e o pior de tudo é que Bolsonaro tem esse tempo para reverter a rejeição que é um tempo curto só que sem dinheiro como você sabe muito bem link aqui no card o dinheiro da campanha do Bolsonaro simplesmente acabou e sem dinheiro como que o candidato vai fazer uma campanha final agora com gás máximo para reduzir a sua rejeição evitando a vitória do Lula no primeiro turno muito difícil então não resta muito a Bolsonaro a não ser rezar para o Padre Kelman que é a única coisa que o Bolsonaro pode fazer e ele também pode ir ao debate da Globo e ao que tudo indica ele vai Bolsonaro não queria ir ao debate da Globo mas ele foi obrigado a ir e é obrigado a ir porque não há mais nada que ele possa fazer e o debate da Globo se tornará extremamente decisivo para definição do pleito no primeiro turno ou se nós teremos no segundo turno ao que tudo indica no debate da Globo o que vai acontecer na próxima quinta-feira um debate longo e cansativo serão três horas de debate então assim o bicho vai pegar nesse debate serão todos contra Lula pelo menos é a expectativa da campanha de Lula então Lula já vai iniciar um treinamento pesado entre amanhã e na própria quinta-feira para evitar ataques evitar possíveis cascas de banana cascas de bananas e também o enfrentamento contra o Bolsonaro porque a campanha do Lula avaliou que no embate dele contra o Bolsonaro no debate da Bandeirantes Lula saiu perdendo para o Bolsonaro então agora ele tem que ir muito mais preparado para esse enfrentamento porque Lula não vai enfrentar somente o Bolsonaro ele vai enfrentar todos os outros candidatos e Padre Kelman também irá ao debate da Globo ele é obrigado a comparecer ou a Globo é obrigada a convidar aquela figura porque faz parte da legislação e aí nós temos que conversar depois para mudar a legislação porque não dá para nós termos candidatos irrelevantes como Padre Clayson Soraya Trunic e Luiz Felipe Dávila que não pontuam nas pesquisas gastando o nosso tempo enquanto a gente quer ver de fato Ciro perguntando para Lula perguntando para Simone perguntando para Bolsonaro é isso que nós queremos ver a gente não quer ver Padre Pokémon dialogando com Soraya Trunic mas vamos ver como será esse debate porque o debate é importantíssimo e nós iremos ficar muito de olho no desempenho de Lula porque a depender do que Lula for fazer ou do que Lula fizer o pleito termina no domingo e aí e aí e aí Obrigado.